Há cerca de 100 quilômetros ao norte de Jerusalém, na região de Nablus, a atualização de um episódio bíblico transporta os cidadãos modernos há milhares de anos na história. É a Páscoa Samaritana que tem sido observada há mais de 2 mil anos na região. Nós estamos no alto do Monte Garizim, local do antigo Templo da Samaria. É aqui que todos os anos os descendentes da comunidade samaritana se reúnem para celebrar o sacrifício pascal prescrito por Moisés. Essa tradição vem do livro do Êxodo, capítulo 12, quando Moisés tirou o povo da escravidão no Egito e cada família teve que preparar um cordeiro e oferecê-lo em sacrifício. Se a família era pequena, se unia aos vizinhos. Eles então comiam a carne e passavam sangue na porta, um sinal também da proteção divina. Os judeus celebram a festa da Páscoa todos os anos, mas desde que o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70, deixaram de oferecer seus sacrifícios. Já os samaritanos mantiveram viva a tradição ao longo dos séculos, mesmo depois de terem seu templo destruído. Deixando de lado o barulho, é possível se sentir de volta ao período do segundo templo de Jerusalém. Essa judia veio pela primeira vez assistir ao sacrifício. Disse que ficou muito impressionada de conhecer melhor a cultura samaritana e também o simbolismo que eles preservaram até hoje. As ovelhas chegam inocentes. A cerimônia segue uma série de exigências. Algumas áreas são restritas aos sumos sacerdotes. Os chefes de família assumem o lugar com o cordeiro e os filhos, que parecem muito familiarizados com o ritual. Tudo começa ao pôr do sol com uma oração. Cada chefe de família recebe o sinal para cortar a garganta de sua ovelha, o que é celebrado de uma forma muito particular. Para os samaritanos ou antigos israelitas, a vida estava no sangue, era o preço da punição do pecado. De acordo com a fé cristã, como cumprimento do Antigo Testamento, Deus envia seu próprio filho para se auto-sacrificar pela humanidade. Jesus sacrificou a si mesmo durante a Páscoa dos judeus. Então, isto está ligado à nossa fé. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que vemos hoje está ligado a esta tradição e com o livro do Êxodo. Uma tradição viva mantida por poucos. Os samaritanos hoje não passam de 600 no mundo. O que vemos hoje está ligado a esta tradição.